Esta é uma edição extraordinária do Jornal Jornal, o jornal que mais que um jornal. Vamos às notícias. O ex-prefeito Apu se encontra desaparecido, sumido, nada de nada. Amigos próximos afirmam que ele foi abduzido. Já inimigos conhecidos afirmam que Apu e Cagão e fugiu da cidade para não escutar mais reclamações dos ingratos cidadãos. Depois de delegado, Pingão e Larapio de mão cheia, Foba-Joba se diz dono da cidade e assume o poder, sem eleição e com um baixíssimo índice de popularidade, agora ele se declara o novo prefeito. Movimentos contra o novo prefeito já surgem nas periferias e a revolta toma conta de todos. Organizações bigodes é oficialmente encirradas. Seu líder LGGJ teve o coração roubado e decidiu dar por finalizado as suas atividades. Depois de um casamento estranho, porém muito bonito, suas unica palavras foram, maior paz. E essa foi a edição extraordinária do Jornal Jornal. O jornal que é mais do que jornal. Bônus. Salve, salve galera. Aqui é o House. E bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft. A série mais top do YouTube. Bora jogar? Bom galera, vocês viram aí no último vídeo. Foca assumiu a prefeitura. Eu não gostei nada disso porque pra mim, eu acho que ele fez isso de caso pensado, certo? Ele incentivou o nosso querido Apu a fazer, a cometer as coisas que ele cometeu pra ter que sair da cidade e com isso ele ficar com o poder, cara. Ficou muito estranho ele chegar do nada, já com uma força bélica gigante. Agora ó, olha lá. Já mudou. Já mudou tudo lá na frente da prefeitura. Colocou um F. Colocou? Olha lá. Colocou um F na cara do Apu, certo? Colocou outro F aqui, ó. O cara tá on fire, galera. E ali tá os robozão deles ali, ó. Eles tão parados, mas qualquer coisa ali, ó. Uma das meninas vem, assume o controle e aí é problema. Mas isso não vai ficar assim não, galera. A gente vai tentar achar o Apu pra falar pra ele, pra tentar convencer ele pra vir pra cá de novo e retomar a cidade, entendeu? Na verdade eu desconfio que o mano YouTube Pedrux sabe onde tá o Apu. Tirando foca, o Pedrux era o cara mais próximo dele. Vamos investigar o Pedrux e ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. E aí, se a gente achar o Apu, a gente tenta falar pra ele voltar aqui e acabar com essa faça do foca aí. Que não é prefeito de coisa nenhuma. Bom dia, House. Bom dia, senhor Pedrux. Tudo bom? Tudo bom, hein. Vem aqui pro meu AP, hein. Aê. E agora? Bem-vindo de volta. Galera, é agora. Vamos lá, vamos seguir ele. Vamos dar uma espionada. Ele tá lá no último andar. Acho que ele já entrou na casa dele. Vamos lá, galera. Olha lá, galera. Olha lá, ele tá lá dentro. Mexendo nas coisas. Tá vendo a gente aqui. Vamos ficar de ladinho aqui. Olha lá. Mexeu no... Mexeu no The Chest. O que é aquilo, cara? Tem um item na mão dele, cara. Eu não consigo ver direito. Parece uma bússola. Onde será que leva isso? Não consegui ver direito. Nossa, galera. Com certeza é esse item que leva onde o AP tá. Nossa, ele pulou da janela. Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr. Olha lá. Ele saiu lá por cima, cara. Vamos correr, vamos correr. Nossa. Que hora pra chover. Vamos correr, vamos correr. Pra gente não perder ele, cara. Cadê, cadê, cadê? Olha lá, galera. Olha lá. Ele tá indo, cara. Ele tá indo ver o AP, cara. Tenho certeza que ele tá fazendo isso. Ele correu. Nossa, corre, galera. Corre. Corre, 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 corre. Meu Deus, gente. Não pode perder ele. Deixa eu ver devagarzinho. Olhou o hospital e não quis entrar, galera. Ele não vai... Ele tá olhando pra trás. Nossa, cara. Maldita hora pra acabar os ingredientes da poção de visibilidade. Ai, meu Deus do céu. Vai ter que ir assim mesmo, galera. Não tem como esperar. É agora ou nunca. A gente vai descobrir o paradeiro do AP, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos se aproximar. Ele tá indo pro banco. Será que no banco tem uma passagem secreta? Não. Não pode estar dentro do banco. Isso não é racional. Caraca. Eita. Ué. Cadê ele, galera? Meu Deus, ele sumiu. Eu não acredito. Cadê ele? Que isso? Meu Deus. Tem alguém tentando me matar. Não. 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 Longe. Meu Deus, galera. Quem foi que falou isso? Que mensagem foi essa? Nosso subconsciente. Não acredito nisso, cara. O AP morreu. Mas como isso? Como pode ter acontecido? Meu Deus. Eu não acredito nisso, cara. O AP morreu. Não tem mais volta, galera. A cidade vai ficar na mão do Foca pra sempre. O AP não vai mais voltar. É o fim de Top City, galera. É, galera. Eu acho que definitivamente não tem mais o que fazer. Eu acho que o AP já partiu dessa pra uma melhor, galera. É. Eu acho que... Nossa, que susto, cara. Caramba. Pensei que era ele mesmo, galera. Nossa. Às vezes esse AP parece tão real. Às vezes penso que é ele mesmo, galera. Eu acho que é ele mesmo. 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 Tchau, tchau.